Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, virginianos e virginianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, contigo integrativo e oraculita, sou fundador e realizador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de virgem. Lembrando que essa é a primeira semana de outubro, portanto, é uma leitura para o meio de outubro, é uma leitura mensal, são leituras coletivas e intuitivas, portanto, não vai ressonar com todos, nem se tu vai ressonar na sua energia, pega para você somente aquilo que é seu e assista também aí o teu signo ascendente ou teu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Gratidão. Essas leituras são destinadas aqui para o seu solo, o ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de virgem. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de virgem, ou se você está aqui para saber de um virginiano ou de uma virginiana, posso sim estar falando diretamente com você, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui do Espaço. E eu agradeço infinitamente. Aproveita e já se inscreve lá no canal Seu Astral, que é um super parceiro aqui do Espaço Gratidão. Me segue ali no arroba Felipe Santos, oraculita, tá? Lá no Instagram. E claro, se você tem o desejo de uma consulta particular comigo, a agenda está aberta. Se você quiser fazer parte, né? Se você quiser participar da segunda edição da jornada de 21 dias de Arcanjo Miguel, que vai acontecer agora em novembro, entre em contato comigo. O contato está na descrição do vídeo. E bora lá? Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Opa, Tchau, Lio. Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Tchau, Lio. Ciganos e Ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de Virgem para os próximos dias. O que virginianos e virginianas precisam saber, precisam fazer, podem esperar nesse mês de outubro os caminhos. Essa foi a primeira carta que saiu também ali para arianos e arianas. Então, se você tem aí alguma conexão com a Ares, vai lá dar uma olhada. Nós temos a felicidade, nós temos o chicote. Uau! Temos uma aliança aqui com o urso. Sabe qual foi a mensagem que veio aqui para mim? Não se culpe por escolher a sua felicidade. Não se culpe por escolher a sua felicidade. Você pode até mantrar isso aí na sua energia. Aqui eu vejo um novo caminho se abrindo, algumas escolhas que precisarão ser feitas para que você alcance uma felicidade e saia de uma energia de desentendimento, saia de uma energia de intriga, de brigas, de desavenças. Pode ser que você more com os pais e você esteja querendo sair por causa, em função de uma energia de muito desentendimento. Pode ser que você esteja numa relação onde está acontecendo muita coisa, muita briga. O fato aqui é que surge uma nova alternativa, um novo caminho, ou aqui há a necessidade de uma escolha aqui para que você alcance uma felicidade muito grande. E aqui precisa ser algo objetivo, onde você precisa tomar uma iniciativa. A aliança aqui me fala muito sobre, de repente, o compromisso. Pode ser que, na verdade, você... esteja numa situação de muito pensamento negativo, se cobrando, se culpando, porque acha que o amor não é para você, ou acha que nunca vai conseguir um trabalho, não vai querer conseguir um compromisso. Aqui, ao que me parece, é que existe uma energia muito de autoculpa, de autocrítica, de autossabotagem, inclusive para você, virginiano ou virginiana. Então, aqui, é muito importante. Não se culpe por escolher a sua felicidade. Energia para câncer à criança. Ou pode ser que surja um caminho aí para você sair de uma situação de desafio, né? O fato é esse. Olha aqui, tem dinheiro na vida de virginiano e virginiana para os próximos dias, para este mês de outubro. Criança, cigano ou ur... Ou a nuvem. Uau! Aqui, estamos falando aqui de uma novidade, tá? Dá necessidade de um abastecimento até... Dá necessidade de uma maturidade para você tomar uma decisão, para você tomar uma ação, aliás, em relação a alguém. Pode ser que surja uma pessoa nova aí, um pouco mais nova que você na sua vida, ou pode ser que venha uma novidade onde você precise usar bastante o seu campo racional, o seu campo masculino, para você tomar uma ação, tomar uma iniciativa, né? Porque aqui, eu vou falar para vocês, o que me parece mais é que surge uma pessoa que vai deixar a sua cabeça confusa, vai deixar a sua cabeça cheia de... de pensamentos a milhão, tá? Aqui, podemos estar falando também da necessidade de uma iniciativa para você sair de uma situação onde existe um conflito mental, uma confusão mental, focar naquilo que você deseja, porque aqui, a rainha espada, pode ser que você esteja fazendo um monte de coisa por não saber o que fazer, e aí você não consegue focar numa coisa só. Só que aqui a gente vê muita abundância através de uma novidade. Provavelmente, você materializando algo novo ou você ganhando dinheiro através de uma novidade, né? Aqui, ó, o jardim, podemos estar falando de novas relações, de algo novo no seu relacionamento ou no seu trabalho. O fato aqui é que temos aí uma abundância bastante grande. Eu vejo você numa energia de toque de rei de misa, nós temos o rei de ouro aqui. Eu vejo vocês conseguindo materializar algo que vocês desejam muito, né? Através de algo novo, algo novo que surge, algo novo que você está criando, algo novo que está, né, se apresentando para você, virginiana, virginiana. Energia profissional, financeira, material para o coletivo de virgem. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito do Criador, divina presença do Tô, tarô de Heideway de Gold. Energia profissional, financeira, material para virginianos e virginianos, o que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar esse mês de outubro no seu campo profissional, financeiro e material. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, vamos lá, energia profissional, financeira e material para o coletivo de virgem. Vamos lá. Cinco de ouro, aes de pausa e nove de espada. Seis de pausa aqui no fim do deck. Aqui, pode ser que eu esteja falando com pessoas aí que estão passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade profissional, pode ser que não esteja conseguindo trabalho, não esteja conseguindo aí dinheiro, esteja passando aí por uma situação bem desaciadora, uma escassez muito grande, mas aqui a espiritualidade me mostra que vai surgir algo novo aí para você iniciar, pode ser que você tenha alguma ideia, pode ser que você tenha alguma inspiração, e aí a necessidade de você tomar um impulso criativo para sair dessa preocupação, para sair dessa ansiedade, para sair desse medo. E aqui eu vou revelar para vocês, o que vocês vão ter que se arriscar. Aqui eu vejo a necessidade de virginianos e virginianas precisando acreditar, tomar o impulso inicial para sair, vocês precisam acreditar, vocês vão precisar se arriscar. Mas aqui uma coisa é certa, seis de pausa, seis de ouro, aí de copa. Nós temos uma vitória, nós temos um sucesso, e temos o começo de um grande amor por algo que você faz a nível profissional financeiro material. Olha aqui, zero de copa. Então presta atenção, porque aqui... pode ser que durante o mês de outubro surja uma nova ideia, surja uma inspiração, alguém te oferece algo, porque nós temos vocês de ouro aqui, alguém te oferece algo, a gente te oferta algo, e que vai trazer muito sucesso, que vai trazer a solução para os seus desafios. Então presta atenção nos seus pensamentos, nos seus sonhos, nas curiosidades, nas pessoas, nas conversas que você ouve, naquilo que você assiste, esteja atento, porque aqui existe a possibilidade de um grande clique na sua vida para você transformar essa situação escassa aí. Ok? Vamos lá. Energia para o coletivo de... mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. A torre, o hierofante, o dois de paus e o cinco de espada. É o que eu estou falando. Aqui, existe aqui uma desconstrução, onde vocês passaram por uma torre para que vocês conseguissem ser mais honestos, leais, mais éticos para com vocês mesmos. Eu vejo que aqui, para muitos virginianos e virginianas, a espiritualidade trouxe essa torre para que você seguisse o seu caminho de alma. É como se eles tivessem quebrado, né, a sua estrutura, porque você não estava erguendo, montando, fazendo aquilo que era realmente para você fazer, e aí eles vêm mostrando aqui, tá? Aqui, eu vejo você aí, é como se a espiritualidade dissesse, alocando você para que você chegue aonde você quer. Entenda, virgem, que você só vai chegar onde você quer, na realização dos seus desejos, na realização dos sonhos, se você estiver alinhado com o seu propósito de vida, com o seu propósito de alma. O doido de pausa aqui me fala de você chegando, só que aí você precisa só prestar atenção na sua escolha para você não se arrepender depois e perder uma grande oportunidade. Olha o 10 de ouros aqui, olha o 10 de ouros aqui trazendo uma felicidade, uma realização muito grande. eu vejo que você aqui pode aí, às vezes, ter medo de te arrepender, ter medo de se frustrar, mas você vai ter que escolher, você vai ter que fazer alguma coisa. E aqui é importante que você pense muito bem antes de fazer qualquer escolha, tomar qualquer decisão, porque a sua felicidade, a sua realização está em jogo. Pode ser que você sabote tudo isso. inteligência emocional, sabedoria interior para que você alcance sucesso. Olha o rei de ouro aqui, tem materialização para vocês, tem abundância, tem prosperidade, mas é necessário que você seja honesto, leal e fiel a você. Entendeu? Então presta atenção nessa energia. Vamos aproveitar, vamos deixar o like aí, vamos entrar na leitura afetiva, amor. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho para você não ficar por fora de nada. As instituições para a segunda edição da jornada de 21 dias de Arquias de Miguel já estão abertas. Entre em contato, contato está na descrição do vídeo, seja para marcar uma consulta, seja para participar da jornada de Arquias de Miguel, se a gente não vai se arrepender, vai ter até um ritual de prosperidade. Então bora lá e vamos lá. Salve, tarô, salve, tarô, salve, universo, salve, alu, salve, amor. Energia, possibilidade de conhecimento, orientações, direcionamento para o coletivo do signo de virgem no campo afetivo, amoroso, sentimental. Eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem querer esperar. Salve, universo, salve, alu. Vamos lá. Sete de ouro, cinco de ouro, quatro de ouro. Estamos no fundo do deck e dez de copas. Tá faltando paciência, né, Virgínio? A coisa não é, rapaz, já pega, para de ficar preocupado com o resultado e presta atenção no caminho, no desenrolar das coisas. Sete de ouro, o terreno onde você plantou a sua semente, ele é muito fértil. Tá? Só que assim, você precisa sair dessa energia de escassez aqui, que, porque assim, é como se você tivesse apegado, apegada a uma energia de escassez, de carência, afetiva, amorosa, sentimental, né? É como se você quisesse que acontecesse logo. Só que o que você não vê é que a chave está perto de você aqui, cadê? Aqui, ó. É a chave. A chave está aqui, ó. Está aqui a chave. Você tem a chave para abrir essa porta. Você não precisa ficar esperando que abra uma porta para você. vai e faça a sua parte, porque aqui tem realização emocional, as coisas estão melhorando, uma felicidade acontecendo. Podemos estar falando de um casamento, né? Talvez você esteja esperando esse pedido de casamento e esse cabeceiramento não chega. Você esteja esperando aí que as coisas aconteçam e as coisas não acontecem. Continua no triângulo, continua fazendo a sua parte. Enquanto não vem, eu falava muito isso antes de estar com a minha parceira. Eu falava muito isso. Enquanto não chega a pessoa correta, eu vou me preparar. Eu vou ficar, eu vou estar, eu vou me preparando. Eu vou me melhorando, eu vou me preparando para estar pronto, para que eu consiga fazer as coisas acontecerem e finalmente chegou. Então, presta atenção nessa energia para que vocês consigam aí, né? Direcionar a energia de você. Salve. Opa. Enforcado. Dessa vez eu vou deixar essa energia. Eu acho que não dá de ouro, viu? Eu vou brigar com vocês. cavaleiro de copas, dez de ouro, o enforcado. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá para a canta. Para de melindre. Para de ficar com alto piedade. meu céus da vida. Por que comigo? Ah, pelo amor de Deus, tem a santa paciência. Aqui o enforcado é uma energia aqui, né? Você está parado. Está inete aí. Aqui. A gente está vendo uma energia de estagnação, mas é porque você não está enxergando as coisas como elas estão. percebe que, olha que interessante, a figura dessa carta, ele está de ponta cabeça e aqui tem uma luz. Aqui é um chamado para você enxergar a coisa de uma outra maneira para que você consiga iluminar seus pensamentos, seu coração, ali o que você não está vendo. porque aqui tem prosperidade. Eu vejo as coisas ganhando movimento e você alcançando uma grande realização, uma felicidade imensa nesse mês de outubro. Família feliz a partir de uma proposta, de uma oferta, de um convite. Então, alguém vai te oferecer ou é você que tem que oferecer. Mas aqui não adianta você. Se você ficar vibrando carência, você vai atrair carência. Se você ficar vibrando falta, você vai atrair a falta. Acredite na sua força, domina esses impulsos, domina o teu ego, para de ficar deixando o teu ego tomar conta de você, porque aqui nós temos um encontro de almas aqui, uma parceria, uma escolha que você terá que fazer, né? E aqui, relacionando a alguém aí que é da sua família espiritual, é da sua família de alma e que traz muita comemoração. Eu vejo vocês celebrando uma grande conquista, você comemorando uma grande vitória na sua vida e eu vou falar para você que as coisas vão acontecer muito rápido aí para você. Então, é hora de dominar a sua sombra, a sua luz, para que você não sabote nada disso, para você não estragar nada disso. Entendeu? Bora lá, então. Mensagem final para o coletivo de virgem neste mês de outubro. Vamos lá. Salve, Toro da Fita Energética. Salve, Toro das Ervas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve, Toro da Fita Energética. Mensagem final para o coletivo de virgem. Orégano, empenhe-se por algo duradouro e concreto. Já é tempo de assumir responsabilidade carácter energético físico. Chacringa a sua primeira chacra. Use bastante a cor vermelha para trazer segurança, para trazer materialidade, para melhorar a sua imunidade física e até para trazer mais ação. Ok? Primeiro, chacra, cor vermelha para vocês. Virginianos e virginianas, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Gratidão por vocês estarem aqui. Se inscreve lá no canal, Seu Astral. Me segue no arroba Felipe Santos Oracolista. E se você sentiu o chamado, vem participar com a gente da segunda edição da Jornada de 21, um dia de arco de Miguel e claro, e claro, se você quiser uma consulta particular nessa energia de agência está aberta, é só entrar em contato pelo contato que está na descrição do vídeo. Beijo no coração, namate, arroba. Feliz outubro para vocês. Até a próxima. Tchau.